O presidente da Câmara de Vereadores de Tijucas, Wilson Natalio Silvino, popularmente conhecido como Vilsinho, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada na noite desta terça-feira, dia 14 de julho, através do site oficial da própria Câmara. De acordo com a nota, o vereador teve dores de cabeça no dia 25 de junho, quando fez, por duas vezes, o chamado teste rápido. Ambos tiveram resultados negativos para a contágio da Covid-19. Ao realizar o exame PCR que detecta a presença do vírus no organismo, o resultado desta vez foi positivo. O parlamentar ficou afastado das atividades, cumprindo o protocolo médico recomendado pelas organizações de saúde. Curado, Vilsinho recebeu a permissão médica para retornar ao trabalho. O vereador passa bem e não apresenta mais sintomas da doença. A Câmara informa ainda que todos os servidores da casa trabalharam de forma remota nesse período.